Olá crianças, eu sou a professora Marina e estamos aqui para mais uma aula de matemática. E lembra o que nós estamos estudando? Propriedade da adição, né? Nós já estudamos nas outras aulas algumas propriedades e nós vamos dar continuidade. Você já parou para pensar qual será a propriedade dessa vez? Vamos ver comigo? Nós vamos estudar a propriedade associativa da adição. A propriedade associativa nos permite calcular uma soma independente da ordem em que sejam feitas as adições. Veja bem, aqui nós temos mais de uma parcela, né? Nós temos aí 6 mais 3 mais 7 e nós temos ali no B 6 mais, aí ficou 3 mais 7, ficou entre parênteses, certinho? Ao estudar expressões numéricas, sabemos que é necessário resolver primeiro os parênteses. Entretanto, quando se tem somente as operações de adição sendo envolvidas, podemos ignorar essa ordem. Veja aqui, por exemplo, né? Quando na vida escolar de vocês, mais lá para frente vocês vão estudar as expressões numéricas, certinho? E aqui nós temos só a operação da adição. Nós temos mais de duas parcelas. Nós temos aí 6 mais 3 mais 7. Nós podemos somar primeiro o 6 mais 3, olha só. Nós temos aqui 6 mais 3 mais 7. Então, o que nós podemos fazer primeiro, professora? Tanto faz eu pegar 6 mais 7, 6 mais 3 primeiro, né? Fazer 6 mais 3, eu vou ter 9, aí eu adiciono mais o 7. E depois eu faço o cálculo. 9 mais 7, né? Eu vou ter é igual a 16, certinho? Ou eu posso trocar a ordem, como? Eu posso pegar o 7 mais 6 mais 3, por exemplo. Aí eu somo aqui, 6 mais 7 vai ser 13, né? Mais 3, que eu também vou ter 16. E posso ainda fazer mais um pouco diferente. Olha só, eu peguei esse, peguei depois esse, mais o 3, certo? Mas eu posso também pegar o 3 mais 6 mais 7. Eu só inverti esses dois, certinho? E aí eu pego 6 mais 3, mais 3 mais 6, eu vou ter 9, mais, mais 7. Que vai dar o mesmo 16, certinho? Agora vamos para um outro cálculo. Carlos tem em sua coleção de carrinhos 12 azuis, 15 verdes e 9 amarelos. Quantos carrinhos ele tem ao todo? Veja bem, nós estamos falando aqui nessa situação de carros. O que que está envolvendo o carros? Que ele tem uma coleção de carrinhos. E esses carrinhos são de cores diferentes e quantidades diferentes. Fala que ele tem azul, ele tem 12. E verde ele tem 15. E amarelo ele tem 9. Veja bem, nós temos aí uma adição de 3 parcelas, certo? Eu posso utilizar 15, 12 mais, 15 mais 9. Veja bem aqui comigo, olha só. Eu tenho 12 mais 15 mais 9. Certinho? Igual. Porém, no primeiro caso, observe aí. Ele faz qual adição primeiro? 12 mais 15. Olha só. Então, ele pegou aqui e fez essa adição primeiro. 12 mais 15. Vamos calcular aqui embaixo. 12 mais 15. 2 mais 5, eu tenho 7. 1 mais 1, eu vou ter 2. 20 e 7. Se você tiver domínio desse cálculo mental, você poderia fazer já o cálculo mental. 2 mais 5, 7. 1 mais 1, 2. Também pode ser. Mais 9. E aí, ele vai encontrar o resultado. 27, vai pegar esses 27 e adicionar o 9. Assim que vocês geralmente fazem, né? Aí, aqui, 7 mais 9, eu tenho 6, 16 e vai 1. 1 mais 2, eu vou ter 3. 30 e 6. Certinho? Encontrei 30 e 6. Agora, observe a outra situação, né? E o que ele fez? Ele somou 15, observe aí, mais o 9 primeiro. Então, o que ele fez primeiro, né? Aqui, ele somou esses dois aqui primeiro. Então, 15. Espera aí, só um pouquinho. Aqui, repetindo, né? Mais 9, certo? Vamos passar um tracinho aqui, que é para você não confundir. E aqui, nesse caso, o que aconteceu? Ele já fez o cálculo assim. Já somou o 15, mais o 9. Perceberam que a operação permaneceu a mesma, né? O cálculo foi que foi diferente. Então, 15 mais 9. Vamos lá. Fazer o cálculo aqui do lado, embaixo. 15 mais 9. Eu tenho 5 mais 9, vou ter 14, sobe 1. 1 mais 1, 2, 24. Certinho? Então, aqui deu 24. Então, vou repetir o 12, mais 12, mais 24. Também vai dar o mesmo resultado. 2, 2 mais 4, eu vou ter 6, né? Se eu somar aqui 2 mais 4, eu vou ter 6. E 1 mais 2, eu vou ter 3. Certinho? Então, eu fiz aí um outro cálculo. Agora, observe aqui que ele fez mais a mesma operação. E o que ele fez? Ele somou o 12 mais o 9. Aí, já trocou de lugar o 9, né? Trocou com 15 de lugar. E aí, ele fez mais um cálculo. Vou apagar aqui. para a gente poder ver como ficou aqui. Aqui, ele já pegou o 12, né? Trocou o 9 de lugar. Trouxe o 9 mais 15. Veja bem aqui. Já fez um outro cálculo, né? E somou esse aqui primeiro. 12 mais 9. Vamos ver? Vamos calcular aqui embaixo para ver como que vai ficar. 12 mais 9. 2 mais 9, eu tenho 11. Vai o 1. 1 mais 1, 2. Então, eu tenho 21. Certinho? Vou colocar o resultado dessas duas parcelas. E vou adicionar mais o 15. Não posso esquecer. É a mesma coisa de eu pegar o 15, ó. E colocar aqui embaixo. E continuar a minha adição. que muitos de vocês utilizam essa estratégia assim, né? 1 mais 5, eu tenho 6. 2 mais 2. 2 mais 1, eu tenho 3. Que deu o mesmo resultado. 36. Perceberam? O mesmo as parcelas, né? Calculadas de formas diferentes. Isso alterou o meu resultado? Não. Então, na adição, né? Não vai alterar a ordem das parcelas, né? É claro que eu tenho que lembrar que eu tenho que pôr as parcelas. Porém, eu quero lembrar vocês de uma coisa. Percebam aqui que eu tenho um número de duas ordens. Olha só. Eu tenho unidade e tenho dezena. As unidades, quando eu for adicionar, elas vão ter que permanecer nas unidades. Você não pode pegar e dizer Ah, a professora disse que a ordem não vai mudar. E colocar aqui nas dezenas o 9. Porque aí ele deixa de ser 9 unidades e ele passa a ser 90. Porque 9 dezenas é igual a 90 unidades. Então, isso é muito importante quando você vai armar a sua continha, saber. Por exemplo, se você for fazer um cálculo direto aqui. Você saber que você vai somar unidade com unidade. E dezena com dezena, certo? Mesmo fazendo um cálculo direto, você vai ter que sempre se ater à unidade, dezena e centena. Vamos agora observar um outro cálculo. Na fazenda do seu Zé, há 20 vacas malhadas, 12 vacas brancas e 18 vacas marrões. Quantas vacas seu Zé tem em sua fazenda? Vamos lá ver aqui também, né? Aqui nós podemos usar qualquer estratégia para a gente chegar ao resultado. Por exemplo, eu vou querer colocar na ordem que os números estão aparecendo, né? Ele tem 20 vacas malhadas. Ele tem 12 vacas brancas mais 18 vacas marrões. Qual será esse meu resultado? Então, aqui eu vou calcular primeiro esses dois números. Posso calcular? Sim, posso. Ah, professora, mas eu vi o seguinte, se eu juntar esses dois números vai também virar um número inteiro, um número redondo, né? O que eu posso fazer? Vai ficar mais fácil para eu fazer esse cálculo? Ah, então eu vou fazer esse aqui primeiro, olha só. Por que vai ficar mais fácil para eu fazer um cálculo mental, né? Dois, vou somar primeiro esse. Dois mais oito, eu tenho dez certinho. Vou colocar um aqui, ó, bem no cantinho. Um mais um eu tenho dois, mais um eu vou ter três. Então, já encontrei o meu cálculo. E aí eu vou pegar o vinte mais. Não ficou fácil porque vinte mais trinta eu vou ter cinquenta, né? Então, a nossa resposta, o nosso gabarito só pode ser a letra C. Muito bem. Agora nós vamos aqui ver a propriedade dos elementos neutros da adição. Veja bem, assim como as demais operações, a adição possui um elemento neutro. Ou seja, existe um número que, quando adicionado a outro qualquer, o resultado é igual a esse número qualquer. Na adição, o elemento neutro é o número zero. Portanto, qualquer número ou operado adicionado com zero será como resultado do próprio número, né? Ou seja, todo número adicionado a zero vai permanecer o mesmo. Isso na adição permanece o número. Por exemplo, sete mais zero vai permanecer o sete. Zero mais sete vai permanecer o sete também. Zero mais três vai permanecer o três. E três mais zero vai permanecer o zero. Então, todo número adicionado a zero, é um elemento neutro, vai permanecer o próprio número que foi adicionado. Certinho? Nós finalizamos por aqui. E eu te vejo numa outra aula. Não esqueça de acessar a plataforma Eduque. Certinho? Até mais!